Onde eu sonhei que estava em moço Onde eu sonhei que estava em moço Onde eu sonhei que estava em moço Gustavo Arte Costa Com Parecia até um freio, mas que ele cai e não cai Parecia até um freio, mas que ele vai e não vai Parecia até um freio, mas que ele cai e não cai Parecia até um freio, mas que ele vai e não vai Entra Costa Com, Costa Com, dança agora Na dança do Costa Com, fica Costa Com, bora Entra Costa Com, Costa Com, dança agora Na dança do Costa Com, não fica Costa Com, bora E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.